Olá, meu nome é Paulo Ernesto Guever Filhos, sou médico infectologista do Hospital Mães de Vento. E hoje eu vou conversar sobre algumas informações em relação à pandemia de coronavírus no mundo. Temos que o primeiro caso foi notificado em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. No Brasil, tivemos o primeiro caso identificado em 26 de fevereiro de 2020. No Rio Grande do Sul, o primeiro caso foi identificado em 10 de março. Aqui em Porto Alegre, o primeiro caso foi identificado em dia 11 de março. Neste momento, vários países ao redor do mundo estão passando por diferentes momentos de enfrentamento da pandemia. Os países que tiveram os primeiros casos notificados na Ásia, principalmente a China, já estão passando por uma fase mais adiantada, onde há um grande controle do número de casos. Mas é importante que as medidas se mantenham nesses países, devido ao risco da reintrodução de forma massiva do vírus nessas populações, e isso causando uma segunda onda da pandemia naquele país. Existem vários grupos de pesquisa buscando uma vacina contra o coronavírus. Existem diferentes tecnologias e estratégias para se desenvolver uma vacina, sendo várias delas utilizadas atualmente. Mas o desenvolvimento de uma vacina tem que passar por várias fases para testar a segurança e a eficácia dela no uso humano, e isso provavelmente vai levar em torno de 12 a 18 meses. Temos visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a discussão entre a melhor estratégia para evitar que a doença acelere e se dissemine de forma rápida. É importante a gente lembrar que o isolamento horizontal acaba restringindo a maior parte da população nos seus domicílios, claro que mantendo alguns serviços essenciais, e também possibilitando que as pessoas saiam de casa para fazer algumas atividades essenciais, como ir ao supermercado, a farmácia e também procurar auxílio médico para as questões de saúde. Essa estratégia visa frear o avanço da epidemia, diminuindo o número de pessoas doentes num curto espaço de tempo. Se o isolamento vertical for definido para as populações de maior risco, para que essas fiquem no seu domicílio em restrição de deslocamento, a maior parte das pessoas poderia sair de casa. Essas pessoas provavelmente encontrariam com mais facilidade o vírus, ficariam doentes, mas que ao retornar para as suas casas, elas aumentariam bastante o risco daquelas pessoas, aqueles grupos de risco confinados, de se adoecerem. Então, essa estratégia tem muitos riscos na sua implementação.